Caralho, Murilo Azevedo tá com a migó renaip, tá ligado? Acertando tudo que lança Se for chupa, chupa mesmo Mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha Chupa sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, neném Chupa, chupa, chupa Daí, dai, chupa, chupa, neném Com essa boca suave, você tá de parabéns Mamando direitinho, diferente Te cobringuem Novinha vem Chupa xupa 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 para Nem Para de perreco para de ser bruto Para de perreco, para de ser bruta Seja mais carinhosa Cale e me chupa Hoje eu voltei pra te dizer Eu quero você Vem menina, se entrega Pra mim, pra mim Faz assim, faz assim, faz assim E vem sentar pra mim, vai, vai Faz assim, faz assim, faz assim E vem sentar pra mim Que beat é esse, carai, que beat é esse? E vou perguntar de novo, que porra é essa, que beat é esse? Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente E elas vão dançar muito, e vai entrar na mente Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Mulher, cê tá diferente, na moral Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Cê tá diferente, mulher, cê tá na pica envolvente Esse é o DJJSB, troco demais, não tem jeito Se for chupa chupa mesmo, mas vê se chupa direito Bota a boca na piroca, piranha chupa Sem medo, chupa, chupa, chupa Chupa, chupa neném, chupa, chupa, chupa Daí, dá chupa, chupa neném Passa a boca suave, você tá de parabéns Mamando direito, indiferente, como ninguém Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mama, me mama o DJ também Novinha vem, vem, novinha vem Novinha me mama, me mama o DJ também Chupa, 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 chupa Chupa, chupa neném Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa neném Para de perreco, para de ser bruta Para de perreco, para de ser bruta Seja mais carinhosa, cala e me chupa Cale 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 e me chupa Hoje eu voltei pra te dizer Eu quero você Vem menina sim, entrega pra mim, pra mim Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim E vem sentar pra mim, vai, vai Faz assim, faz assim, faz assim, e vem sentar pra mim Que beat é esse, carai, que beat é esse? Vou perguntar de novo, que porra é essa, que beat é esse? Já que é pra ser diferente, fiz um beat envolvente, elas vão dançar muito e vai entrar na mente Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente, cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Mulher, cê tá diferente, na moral, cê tá na pica envolvente, cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Cê tá diferente, cê tá na pica envolvente Acesse já que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto... original! Tchau!